Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tava sumida, né? Eu sei, gente, eu tava sumida e agora também, né, gente? Foi decretado lockdown em Londrina. Era até segunda, foi prorrogado pra quarta. Vamos ver se quarta muda, né, gente? Dá uma desanimada, né? Ficar dentro de casa só. Ai, mas tá bom, né? Fazer o quê? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, principalmente, né, gente? Se cuidem, tá? Passem bastante álcool nas mãos, continuem com aquele mesmo cuidado que a gente tinha desde o começo. E vai dar tudo certo, né, gente? Vamos ser confiantes e positivos. E agora eu vou voltar de novo por aqui. Eu tava meio sumida mesmo, cheio de coisa pra fazer, mas agora vou filmar bastante coisa pra vocês, tá? E, inclusive, vou filmar agora a sala aqui de casa, porque vocês tinham... não sei se vocês viram o vídeo que eu postei, né? Falando que ia me mudar aqui pro premiato e tal. E aí tava tudo meio assim... tava vazio esse vídeo. Aí eu fiz da cachorrinha. O vídeo só tinha sofá, mas eu não mostrei nem nada. E vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui. Vou mostrar agora o sofá aqui pra vocês. Espera um pouquinho. ó, nós compramos esse sofá. O que que acontece? Essa parede ali, nós poderíamos ter um sofá de até 2,90 metros. Que daí a porta... mas tinha que ser 90 certinho pra porta não pegar, né? Esse sofá, ele tem 2,5. Só que, gente, a parte pra sentar dele tem 2,20 metros. E nós medimos em sofás maiores, de 2,90 metros, 2,80 metros, né? Que, como os braços são maiores, isso conta também, né? Eu tenho braço aqui que era quase 30 centímetros. Aí a parte de sentar era apenas 2,26. 6 centímetros a mais que esse. Então a gente quis uns... Esse aqui que é mais assim, o braço mais fino. Chega a ficar um pouco mais clean, né, gente? Então esse é o nosso sofá, né? Ó, esse quadro aqui, ó. Foi minha sogra que pintou. Aliás, ela tem vários quadros que ela pintou, gente. Ela é falecida, infelizmente. Então ela sempre pintava muitos quadros, gente. Olha que coisa mais linda. Parece um pouco a Ilha da Madeira, essas pedras, né? Olha que lindo. Muito bonito, né? Então essa daqui, esse aqui, ó, de arte francesa. Deixa eu tirar aqui, por causa da claridade. Ai, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. É 3D, sabe? Acho que chama arte francesa. Ela que fez também. Tem outros quadros. Ó, tem aquele ali que a gente tem que colocar também. Foi ela que pintou. Ó, que bonito. Bem bonito, né, gente? Cheio de detalhes. Olha que bonito, né? Esse aqui também, ó. É igual aquele outro ali, que é 3D. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, talvez dá pra mostrar. É arte francesa que chama. E deixa eu mostrar aqui, ó. Daí tá, beleza. Tá os sofás ali, tem essas duas poltronas aqui. Elas são giratórias, que se você quiser conversar. Ou se quiser virar pra cá pra assistir TV, beleza, né? E o que que acontece, gente? Geralmente, as pessoas fazem assim. O antigo, o inquilino que estava aqui, era ali a TV, né? O rack e tudo. E o sofá aqui, virado pra lá. É o normal. As pessoas fecham aqui, ó. Nessa parte aqui. Fazem sala. E aqui pra cá, a sala de jantar. Só que nós quisemos fazer isso aqui só de sala. Pra ter um espaço maior. Porque temos a Bárbara, que corre pra lá e pra cá com a nossa cachorrinha. Nós temos Xbox, que as meninas às vezes ficam dançando. Ou até mesmo jogando. A gente só afasta um pouquinho até mais pra lá a poltrona. Ou se quiser, nem precisa afastar. Tem um espaço bom. Vamos supor, quer alugar um videoquê? Todo mundo aqui, ó. Ei, cantando, né? Eu que adoro o videoquê, né? Apesar de ter essa voz de taquara rachada. Eu adoro o videoquê. Aí tem um espaço aqui, ó. Mais de boa pra pessoa ficar, sabe? Porque se colocasse a mesa aqui, ia acabar com a sala, né? Aí por isso que a nossa TV teve que ser bem grande. Ó, deixa eu mostrar aqui a distância aqui, ó. Do sofá. Ó, vamos supor. Eu tô sentada aqui, né? Olha, a TV, olhando daqui, ela não fica tão grande. E ainda mais eu que não... Claro que na GoPro parece que tá um pouquinho mais afastado. Não sei como que vai ficar depois no computador. Mas assim... Senão, gente, eu não enxergo a legenda. Sério. Então eu preciso ver esse negócio de óculos pra mim. E aí a gente teve que comprar essa TV. Essa TV é de 75 polegadas. E lá nas americanas, o preço mais barato que a gente foi lá, né? A gente fez até um teste. Gente, nós medimos aqui, né? E aí lá a gente foi contando mais ou menos os passos. Medindo o... Assim, se a gente enxergaria bem, né? Quanto 60 ficaria no pra mim, não ficaria muito bom não, gente. 65 até que dava. 70 foi melhorando. 75 ficou perfeita. Ai, que bom. E a gente gosta de assistir muitos vídeos no YouTube. A gente gosta muito de música também. E aí a gente, né? Comprou essa TV grandona. Nós colocamos por enquanto na parede. Mas assim, ainda falta um rack ali embaixo. Porque tá com fio. Falta colocar um negocinho da internet. Inclusive, gente, o negocinho da internet ali atrás do sofá. Porque era tudo ligado ali, né? E aí falta um rack. Eu até vi, gente, pra colocar um painel ali de laca. Mas, gente, me falem aí nos comentários se é normal. Eu achei caro. 5.900? Quase 6.000? Sabe? Até tô vendo na internet se tem como eu mesma fazer. Não sei. De laca clara, sabe? Porque a nossa mesa que a gente comprou é de laca também. Só que a nossa, a laca que a gente escolheu tem uns brilhinhos meio assim, parece glitter, sabe? Depois eu vou mostrar quando chegar. Então, ela tá na parede provisoriamente. Falta ainda o painel, falta um rack. Falta colocar esse quadro, né? A gente tá querendo colocar uma cortina ali. Pra quando a gente quiser deixar mais escurinho, né? Já tem o screen glass, né? Que tá aberto agora, ó. Tá bem bonito o dia. Agora são... Deixa eu ver aqui no meu relógio. Peraí. 6.25. Então, já tá o dia indo embora, né? Choveu hoje e tudo. Ó a lama ali na obra, gente. Peraí. Ai, peraí. Ai, meu Deus do céu. Bateu aqui. Ó. A lama que tá ali. Choveu bastante hoje. Primeiro que de manhã tava um sol. Mais um sol. Tinha gente na piscina. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tinha gente na piscina hoje de manhã. Até a Bárbara falou que... Mamãe, posso ir na piscina? Eu falei, ah, vamos ver se é mais tarde que você. Vai. Tava muito quente. Aí começou a chover, né? Começou a chover. E agora está assim. Tá sendo assim os dias aqui em Londrina, né? Chuva e sol. Normal, né? Bem típico do Brasil. Bem típico de Londrina. Então, gente. Falando da mesa, ó. Não é essa mesa nossa. A loja que a gente mandou fazer a mesa, nos emprestou essa aqui, né? Faz uns 30 dias já que a gente pediu a mesa. Ela tinha falado 30 dias, mas ainda não ficou pronta. E aí emprestou com essas quatro cadeiras. Nós somos em cinco. Um sempre senta na poltrona, no sofá. Um come primeiro. Tá meio tenso aqui o negócio. E essa mesa vai ser a mesma largura, né? Tá certo a largura. Mas a nossa vai ser mais comprida. A gente pediu uma de dois metros e meio. O que que acontece? A gente resolveu fazer a sala de jantar na sacada. Pra aproveitar a sacada. Porque senão fica um espaço assim que a gente acaba não aproveitando. Né? Acaba que a gente só vai ali, olha na sacada. E assim, poderia... A nossa ideia original, primeiro, era colocar apenas uma mesinha redonda, retangular, quadradinha, tanto faz. E aqui a gente ia colocar um sofazinho de dois lugares, né? E talvez umas duas poltroninhas ali. Ia ser assim, um lugar assim pra relaxar. E aqui seria a mesa de jantar, que é o correto que as pessoas fazem. Só que daí teve duas coisas que a gente ficou pesando pra gente. Uma. Primeiro que a gente não queria a TV ali. A gente queria a TV aqui, né? Até mesmo por conta da claridade. Porque às vezes o sol vai indo mais pra aquela direção. Você pega muita claridade aqui e ali atrapalha. Então a gente quis aqui. E até mesmo porque faz... Assim, parede assim com o vizinho, né? Querendo ou não, a gente não quer atrapalhar. Aqui é melhor. Então a gente optou por aqui. Segundo porque a gente quis deixar todo esse espaço vago, gente. Foi a nossa vontade de ter uma sala grande. Claro, falta tapete aqui. Falta colocar uns vasos pra enfeitar. Sei lá, falta mais coisa, né, gente? Aos poucos nós andamos colocando. Porque é tudo tão caro também, né? E aí a mesa a gente vai colocar ali, ó. Serão... Falta aqui, ó. Acho mais um tanto assim, ó. Porque serão quatro cadeiras aqui e quatro do outro lado. E qualquer coisa a gente compra mais alguma coisa pra colocar aqui pra sentar. Né? Porque a gente... Vamos supor, nós somos em cinco. Se eu chamo já mais quatro pessoas aqui, né, gente? Já dão nove pessoas. Daí já não cabe na mesa. Então é por isso que a gente vai pensar em alguma coisinha aqui também. E, claro, né, gente? Tá faltando arrumar algumas coisinhas. Ó, outro quadro que a minha sogra fez aqui, ó. Olha que lindo. Deixa eu tentar tirar aqui. Pra claridade. Aqui, ó. Pera aí. Não sei se tá dando pra ver. Mas olha que... Ai, tá dando pra me ver, né, gente? Acho que era melhor do que tava mesmo. Pera aí. Ai. Ih, não tô conseguindo mostrar não, gente. Tá vendo? Ó. Olha que lindo. Também, ó. Não sei se dá pra ver que é 3D, ó. Ó. É bem bonito. Ela era bem caprichosa. Então, gente. E aí falta, claro, arrumar algumas coisinhas, ó. Né? Ainda a gente tá vendo. O que mais tá, assim, por enquanto, é o painel ali que a gente tá vendo de atrás. E aí é como a mesa é laca, branca. Não, não é bem branco. É meio bege, parece. Mas eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Eu queria também meio clarinho, né? Só que, gente, eu achei muito caro. Eu não sei se é normal. Ó, que lindo, né, gente? Muito bonito. Final de tarde. Olha só, de domingo. Isso tá mais tranquilo, assim, tudo, né? E, querendo ou não, tudo diminuiu um pouco o movimento, eu achei, por causa do lockdown, né? O pessoal fica mais dentro de casa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Foi feito com carinho pra vocês. Porque eu sempre tô querendo conversar com vocês, manter um contato, né? E eu fiquei meio afastadinha um pouco. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. É simples, mas de coração. Como se diz, né? É simples, mas de coração. Quis mostrar pra vocês a nossa TV, a nossa sofá. Que, com certeza, daqui a um tempo a sala vai estar mais arrumadinha aqui. Conforme eu for comprando as coisas, eu vou mostrando. Minha mesa logo, logo chega. Demorou bastante pra gente conseguir encomendar a mesa. Porque a gente tava fazendo bastante orçamento. É bem caro, né, gente? Saiu mais barato, manda fazer. E do jeito, do tamanho que a gente queria também, né? E é isso. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima. Beijinhos pra vocês. Tchau. Tchau.